Bolsonaro é um defensor público das milícias, abertamente. Isso é grave. Quando eu fiz a CPI das milícias, eu presidi a CPI das milícias. Eu tenho uma relação de enfrentamento com as milícias que é histórico e que marcou a minha vida. A milícia mata meu irmão antes de eu virar deputado. Então eu sei o que é a milícia na minha vida. E eu faço enfrentamento para eles dentro da Câmara Estadual, com eles lá dentro. Tinham deputados milicianos eleitos. Não foi um enfrentamento teórico. Foi um enfrentamento grande, físico, com eles ali. Sou muito ameaçado por eles. A CPI das milícias gerou a prisão de mais de 240 milicianos, entre eles deputados e vereadores. Não foi uma CPI que acabou em pizza. Levou a prisão. Os líderes milicianos todos ficaram presos pelo menos 10 anos. Tem líder de milícia preso até hoje. Todos os líderes milícias foram presos naquela época. Naquela época, Bolsonaro vem a público defender a legalização das milícias. Isso está em tudo quanto é lugar. Eu tenho documentado isso. Ele defende a legalização das milícias em 2008, durante a CPI. Isso eu posso dizer. Isso é grave. Ele tinha como uma figura da sua confiança que articulava coisas, vou chamar de coisas, entre todos os seus filhos, nos seus gabinetes, que era o Queiroz. Sabiamente um cara envolvido com milícias. Rio das Pedras. Isso sou eu que estou dizendo. Por que Queiroz até hoje não foi depor? Para mim é o grande mistério dessa república. Já fizeram condução coercitiva com um ex-presidente. E não conseguem fazer condução coercitiva com um assessor. Isso é realmente um negócio sensacional. Isso é um negócio que eu queria muito que o Ministério Público me explicasse. E o Poder Judiciário. Por que Queiroz não é investigado? Com denúncias tão graves. Dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que na época era deputado, tinha não só o Queiroz organizando todos que eram no gabinete. O Queiroz era o grande articulador dos três mandatos dos filhos. E era a pessoa de confiança do Jair. O Queiroz tinha um histórico de relacionamento com matadores. Inclusive com o matador da Marielle, que era vizinho do Bolsonaro. A mulher e a mãe de um matador, dos mais conhecidos do Rio de Janeiro, trabalhavam dentro do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, colocados lá pelo Queiroz. Então eu falo do que eu sei, do que está comprovado. Isso significa dizer que Bolsonaro é um miliciano? Que Bolsonaro é dono de milícia? Não. Não. Mas que ele tem que ser investigado e a sua família ser investigada pelas relações que tem, já aprovadas com milícia, resta pouca dúvida.